Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô com um vídeo aqui um pouquinho diferente pra mostrar pra vocês essa belezinha aqui ó, dicionário de acordes, eu acabei de imprimir e antes da gente começar, só lembrando que esse banjo e esse cavaquinho do Ferreira Luthier estão pra jogo e você pode ganhá-los por apenas 30 reais, é isso mesmo, 30 reais, apenas o link da rifa pra você participar tá aqui na descrição, agora bora pro vídeo Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês essa belezinha aqui ó faz um tempo que tá pronto, mas hoje que eu mandei encadernar o nosso dicionário de acordes gente, olha essa capa como ficou linda, olha isso, olha essa arte, meu Deus do céu mais de 500 shapes, as principais sequências que um cavaquinista precisa saber aqui a gente tem os agradecimentos, o sumário, como ler os acordes no cavaquinho aqui os sinais musicais, olha só, né, quando eu vou chamar aí de... como que eu vou chamar cada acorde, quando eu ler lá por exemplo o acorde com um Mzinho na frente esse acorde é o que? Quando eu ver um acorde com um 6 na frente tudo isso, e olha isso daqui, notas no braço do cavaquinho, importantíssimo pra você que está começando no instrumento acordes, opa, pulei uma página, acordes mais usados no cavaquinho quais são esses acordes? Maiores, menores, com sétima, certo? depois também temos os meio diminutos e pra finalizar os diminutos Dó maior, Dó menor, Dó com sétima, Dó meio diminuto, Dó diminuto isso, claro, ali em todas as tonalidades primeiro eles todos juntos Dó maior, Ré menor, Dó maior, Dó maior, Ré maior, Mi maior depois temos individuais agora eu vou dar uma abertura vou colocar lá no meio ó, seção do Dó maior tudo gente, tem muito acorde, muita coisa boa você com esse material impresso na sua mão com certeza vai evoluir muito mais rápido como que funciona? Você vai clicar no link que está aí na sua descrição na descrição desse vídeo vai efetuar o pagamento, fazer o cadastrar o seu e-mail o material vai chegar no seu e-mail, certo? só que ele vai chegar em PDF e aí você pode mandar imprimir, né? você com acesso você pode mandar imprimir ó, três formas para cada lá maior quando a gente chega aqui na seção do lá maior depois no final temos todas as sequências maiores ó, sequência de lá maior sequências menores sequência menores e temos também os quadradinhos maiores e menores olha só, então é um conteúdo importantíssimo pra você que quer evoluir no cavaquinho sem dúvida nenhuma você está começando você precisa saber esses acordes é fundamental que você saiba esses acordes e saiba também os nomes desses acordes então, pra você adquirir esse conteúdo é apenas R$67 o link está aqui na descrição beleza, gente? qualquer dúvida falem comigo me chamem mandem mensagem no Instagram comenta aqui embaixo lembrando que está rolando a rifa desse banjo desse cavaquinho e é só clicar também no link que está aí na sua tela, beleza? amanhã tem vídeo aula pra vocês aqui no canal com a cifra do lado bonitinho daquele jeito que vocês estão acostumados ótima quinta a todos fui!